E o fim de semana prolongado começou com morte nas rodovias da região. Em Birigui, um motociclista perdeu a vida hoje de manhã após um acidente, um grave acidente. O Guilherme Leal está ao vivo no local onde tudo aconteceu e conta pra gente os detalhes. Olá, Guilherme. O acidente foi aqui na rodovia Marechal Rondon, bem pertinho da entrada de Birigui. Dá pra ver que ainda há resquícios aqui desse acidente, tem pedaços do carro, tem ali também alguns pedaços dessa moto. Segundo a polícia rodoviária, a moto era pilotada por um homem de 58 anos que foi atingida por um carro. Os dois seguiam no mesmo sentido, sentido interior capital. A polícia ainda suspeita que um terceiro veículo tenha se envolvido nessa ocorrência, mas isso ainda vai ser investigado. O motorista que atingiu a moto não se feriu, ele não precisou passar por atendimento médico, viu, Andréia? Ainda não há informações sobre o enterro ou o velório desse homem de 58 anos que infelizmente acabou morrendo hoje de manhã nesse acidente. A gente lembra, hoje é o primeiro dia do feriado prolongado aí por causa do dia 9 de julho, então vale o alerta pra quem for pegar as estradas que redobre a atenção, Andréia. É isso mesmo, Guilherme, todo cuidado é pouco, principalmente nesta época de feriado em que a gente tem mais movimento nas estradas.